Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, oncologista clínico da BP e membro do Instituto Vencer o Câncer. Nós estamos aqui na ASCO de 2017, em Chicago, no terceiro dia de apresentações do Congresso. Hoje nós tivemos a sessão plenária e na sessão plenária foi apresentado o estudo LATITUDE. Esse estudo é um estudo bastante importante que vai mudar a prática clínica nossa no dia a dia. Esse estudo mostrou que os pacientes com câncer de próstata metastático tratados com abiraterona tiveram um controle maior, estatisticamente significante, no longo prazo do tratamento. Com o aumento da sobrevida, melhor controle da doença, diminuição da progressão da doença, enfim, teve benefício em todos os objetivos. Então isso deve mudar a nossa prática clínica a partir de agora. Obrigado.